MB Divulgações, o Moral da Bahia Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô tô Sextou, vou cair no piseiro, parria, fazer zoeira, gastar todo o meu dinheiro Wesley Rocha, a pegada é show É show papai Hoje o trem nem vai prestar Segura meu parceiro DJ Chagas Filho O Moral do Piauí E é fim de semana, só curtição, sair pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night E é fim de semana, só curtição, sair pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da moagem, todo mundo louco Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da moagem, todo mundo louco Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô com o tom Sextou, vou cair no piseiro, parria, fazer zoeira, gastar todo o meu dinheiro Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô com o tom Sextou, vou cair no piseiro, parria, fazer zoeira, gastar todo o meu dinheiro E é fim de semana, só curtição Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da voada Está cheio de novinha pra curtir na night E é fim de semana, só curtição Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da voada Está cheio de novinha pra curtir na night Passou da meia-noite, é só pipoco Galera da voagem, todo mundo louco Passou da meia-noite, é só pipoco Galera da voagem, todo mundo louco Sextou, sextou Piseiro liberado, hoje eu tô, tô Sextou, vou cair no piseiro Barria fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro Sextou, sextou Piseiro liberado, hoje eu tô, tô Sextou, vou cair no piseiro Barria fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro Sextou, 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 sext Wesley Rocha, a piada é show A outra é o seu Wesley Rocha, velho Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, se você sabe que na hora H Você desfaz as balas, tudo em volta pro lugar Com esse rosto, engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo essa briga boa Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo essa briga boa Com mais amor e menos roupa Para que brigar se a gente nunca larga mesmo? Para que todo esse desespero Se você sabe que na hora H Você desfaz as balas, tudo em volta pro lugar Com esse rosto, engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo essa briga boa Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Escontra a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo essa briga boa Com mais amor e menos roupa A gente faz amor a noite toda Segura mais um hit Oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Passo já pra te pegar Abrir o porta-malas Naquele mesmo bar Bota forró furando É dois pra lá e dois pra cá Oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Passo já pra te pegar Abrir o porta-malas Naquele mesmo bar Bota forró furando É dois pra lá e dois pra cá É no meu golbola Que a gente fica louco Tá virote até umas horas No meu golbola É no meu golbola No ar bem geladinho No escurinho escurinho No escurinho nós tá No meu golbola É no meu golbola Ei galera Ei galera, aqui no meu golbola A gente faz a festa Oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Passo já pra te pegar Abrir o porta-malas Naquele mesmo bar Bota forró furando É dois pra lá e dois pra cá Oi gatinha, me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Passo já pra te pegar Abrir o porta-malas Naquele mesmo bar Bota forró furando É dois pra lá e dois pra cá É no meu golbola Que a gente fica louco Tá virote até umas horas No meu golbola É no meu golbola No ar bem geladinho No escurinho nós namora No meu golbola É no meu golbola Que a gente fica louco Tá virote até umas horas No meu golbola É no meu golbola No ar bem geladinho No escurinho nós tá No meu golbola É no meu golbola Mas naquele golbola Quando deitou com saudade já me arrepende Tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei, de avião pela primeira vez E me assi, meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Mandeitou com saudade já me arrepende Tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei, de avião pela primeira vez E me assi, meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E o ladrão levou o que era meu Hoje a pegada é show E mais sucesso pra vocês O seu cheiro tá impregnado no meu travesseiro O ralo do banheiro ainda tem em seu cabelo Sua lingerie tá no mesmo lugar Você sumiu da minha vida E só restou eu em quatro paredes e uma cama vazia Tô com saudade daquela sentada Saudade daquela cara safada Daquele love gostoso que deixa minha cama revirada Tô com saudade daquela sentada Saudade daquela cara safada Daquele love gostoso que deixa minha cama revirada Saudade de quando você me usava O seu cheiro tá impregnado no meu travesseiro O ralo do banheiro ainda tem em seu cabelo Sua lingerie tá no mesmo lugar Você sumiu da minha vida E só restou eu em quatro paredes e uma cama vazia Tô com saudade daquela sentada Saudade daquela cara safada Daquele love gostoso que deixa minha cama revirada Tô com saudade daquela sentada Saudade daquela cara safada Daquele love gostoso que deixa minha cama revirada Tô com saudade daquele love gostoso que deixa minha cama revirada Tô com saudade daquela sentada Saudade daquela cara safada Daquele love gostoso que deixa minha cama revirada Saudade de quando você me usava Saudade daquela cara safada Tô com saudade daquele love gostoso que deixa minha cama revirada Fala agora olhando na minha cara que já me esqueceu E tiver coragem, diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa tua cara louca só eu sei matar Sente medo em meu ouvido, eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, puxão de cabelo, só eu sei te dar Fala agora olhando na minha cara que já me esqueceu E tiver coragem, diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Seja em mim nem meu ouvido, eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, chão de cabelo, só eu sei te dar Seja em mim nem meu ouvido, eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, chão de cabelo, só eu sei te dar Iwi-a by辞-la ba b Iwi-a byw Iwi-a by辞-la ba Wesley Bosha É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de perigo É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem deslizando, eu tô gostando Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de perigo Vem deslizando, eu tô gostando Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de perigo Alô de Deus DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha Pra beber e curtir Wesley Rocha Amiga da é show DJ Chagas Filho É som de paridão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha pra dançar É som de paridão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha pra dançar Aqui nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo, subindo, vai descendo até o chão Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha Pra beber e curtir Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha Pra beber e curtir É som de paridão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha pra dançar É som de paridão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha pra dançar Aqui nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo, subindo, vai descendo até o chão Aqui nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo e subindo Vai descendo até o chão Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha Pra beber e curtir Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha Pra beber e curtir Que a mulherada tá doidinha pra dançar Que a mulherada tá doidinha pra dançar Que a mulherada tá doidinha pra dançar Wesley Rocha A pinhata é show Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto eu botar lenha na fogueira Ela apagou Nós tenho uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai É de produções É show papá Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua a tentar De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto eu botar lenha na fogueira Ela apagou Nós tenho uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você Sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai É a de produções É a de produções Wesley Rocha A pegada é show Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cair no desmantelar Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cair no desmantelar Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virote de uísque Eu boto é pra gerar O paredão no talo Morena sumi-cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou desmantelar Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cair no desmantelar Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês sentar pro chefe Vem cair no desmantelar Aumenta o som aí que hoje a farra é sem limite Tem virote de uísque Eu boto é pra gerar O paredão no talo Morena sumi-cavalo Não quero nem saber Hoje eu vou desmantelar Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro Vem dançar o meu piseiro draw mago lle-mantelar T Senior Não quero nem saber Vem dançar o meu piseiro Lutas o meu pateiro Te suas boas newer Vem dançar o meu piseiro Wesley Rocha, a pinhata é show Eu já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla ela quebrou De tanto eu botar lenha na fogueira ela apagou Nós tenho uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai É a de produções É show papá Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla ela quebrou De tanto eu botar lenha na fogueira ela apagou Nós tenho uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai É a de produções Wesley Rocha A piapa é show O almo foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor eu preciso até ouvir Oh, cara, o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, cara, o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim O almo foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um caldo reservado pra gente se encontrar Um caldo reservado pra gente se amar E esse amor eu preciso até ouvir Oh, cara, o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, cara, o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Wesley Rocha, a pegata é show Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode cantar comigo pro que daí vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo eu e você já tá escrito nas estrelas Eu te amo tanto Eu te amo eu e você já tá escrito nas estrelas Eu te amo eu e você já tá escrito nas estrelas Minha vida sem você já tá escrito nas estrelas Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo eu e você já tá escrito nas estrelas Eu te amo eu e você já tá escrito nas estrelas Eu te amo eu e você já tá escrito nas estrelas Wesley Rocha Wesley Rocha A amigada é show É show papá Ao meu parceiro DJ Chagas filho Estourado moral Em nome de águia Produções e eventos Isso é Wesley Rocha bebê Bora Sou filho de doutor Sou médico fazendeiro Meu pai é empresário E tem muito dinheiro A minha vida agora É só ostentação Ligar o som do carro Bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro E bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro E bota pra tremer o chão Alô, piseiro bom Chegou o fim de semana É só desmantê-lo É só curtição Se não tem as manhã Não entra não Chegou o fim de semana Vou cair no piseiro Eu vou tomar cachaça Eu vou gastar dinheiro Minha vida agora É só ostentação Ligar o som do carro Bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro E bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro E bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro E bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro E bota pra tremer o chão Se inscreva no canal Alô meu brother, DJ Kefley, o DJ das comitivas Você lembra daquela menina, a que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela, me amarro no jeitinho dela Pois é, o coração treneu Mas eu não esperava que você já me amava Sequer nenhum motivo deu Mas eu acreditava no poder das palavras Que o seu, seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me sinta aqui Eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas em cima Pois é, o coração treneu Se eu lembra daquela menina, a que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela, me amarro no jeitinho dela Pois é, o coração treneu Mas eu não esperava que você já me amava Sequer nenhum motivo deu Mas eu não esperava que você já me amava Mas eu acreditava no poder das palavras Que o seu, seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me sinta aqui Eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas em cima Pois é, o coração treneu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me sinta aqui Eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas em cima Pois é, o coração treneu Pois é, o coração treneu Tô quase comprando a bebe de tanto que eu tô bebendo Tá doendo e o pior que não tá resolvendo Isso saiu, bateu a porta, nem ligou pra sentimento Tá doendo, só não dói mais porque eu tô bebendo Tá querendo ver eu chorar, só que cê não vai ver Eu faço isso escondido, vai longe de você Bateu vontade de ligar, será que vai atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber Não sei se eu tô pedindo muito ou se é difícil de fazer Eu queria voltar pra você Eu queria voltar pra você Histórias do meu Instagram é só indireta pra dizer Eu queria voltar pra você Eu queria voltar pra você Tô quase comprando a bebe de tanto que eu tô bebendo Tá doendo e o pior que não tá resolvendo Isso saiu, bateu a porta, nem ligou pra sentimento Tá doendo, só não dói mais porque eu tô bebendo Tá querendo ver eu chorar, só que cê não vai ver Eu faço isso escondido, vai longe de você Bateu vontade de ligar, será que vai atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber Não sei se eu tô pedindo muito ou se é difícil de fazer Eu queria voltar pra você Eu queria voltar pra você Nos stories do meu Instagram é só indireta pra dizer Eu queria voltar pra você Eu queria voltar pra você Mais uma moda apaixonada Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando você me beija, me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Coladinho Coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Toda vez que eu sinto o seu perfume Toda vez que eu sinto o seu perfume Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Morro de vontade de fazer amor Tu és uma arte que Deus desenhou Tu és uma arte que Deus desenhou Coladinho Nasceu pra ser mulher solteira Coladinho, coladinho, coladinho 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 Abração Te amo demais E não me deixe Nunca mais Miu... Fica comigo Te amo demais E não me deixe Nunca mais Wesley Rocha, a big at the edge Não vou conseguir viver sem você Não, não, não Porque seu amor é tudo pra mim Não volte pros meus braços Vem me aquecer Vem fazer amor comigo Me matar de prazer De prazer Não deixe o tempo passar O amor renascer Quero acordar no paraíso Amor rei de prazer E deixe o tempo passar O amor renascer Quero acordar no paraíso Amor rei de prazer Tu fica comigo Te amo demais E não me deixe Nunca mais Tu fica comigo Te amo demais E não me deixe Nunca mais Não vou conseguir Viver sem você Porque seu amor É tudo pra mim Volte pros meus braços Vem me aquecer Me aquecer Vem fazer amor comigo Me matar de prazer De prazer Não deixe o tempo passar O amor renascer Deixa o tempo passar Quero acordar no paraíso Amor rei de prazer E deixa o tempo passar O amor renascer Quero acordar no paraíso Amor rei de prazer Tu fica comigo Te amo demais E não me deixe Nunca mais Tu fica comigo Te amo demais E não me deixe Nunca mais Eu quero menos Isso é o nome dos teclados, ele achou o vivo Pra toda a galera massa Se liga aí, mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio um alôzão pro meu parceiro MP de vulgações, o moral da Bahia E também deixando aquilo alô pro meu parceiro Claudio do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Fiz de que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confessou Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fiz de que escutei o que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixa pra lá Então já que você confessou Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Chama no quiseiro, papai E essa música é mais uma de autoria Na banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, empossei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encostei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana As sacanas do forró Chama no briseiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Humberto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresenta, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresenta, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita, meu povo Beijo sacana ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aqui lá tá, senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo, a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Forró, beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró, beijo sacana Chego para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Brasil, eu sou o Andinho Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou bandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada segura meu irmão Alô, perto de meio, corra sustentido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total